Mais uma vez, bem-vindo! Agora vamos dar continuidade a mais uma aula E nessa aula nós vamos falar sobre os alertas Mais um componente aí do Ionic Framework Bom, eu dei uma alterada na minha página inicial aqui Pra melhorar a organização do nosso curso aqui dos componentes Que vai ser descrito e explicado daqui pra frente Então a minha home ficou com a seguinte aparência Aqui eu vou ter uma lista com todos os meus componentes Que eu for falando desde a aula anterior Então na aula anterior nós vimos sobre o Button Vimos aqui as ações do Button E aqui agora nós vamos falar, hoje nós vamos falar sobre o alert Mais pra frente nós vamos falar sobre a criação Se você quiser, já vai estar disponível esse código aí Pra poder estar no GitHub, pra você ver a estrutura que foi feita Mas eu vou falar mais pra frente sobre a criação de lista Esse formato que você tá vendo aí São chamados de listas Itens Listas e itens E mais pra frente nós vamos discutir sobre isso Mas por enquanto, pra melhor organização Hoje nós vamos falar sobre o alert Ok O que seria o alert O alert eu quero apresentar uma mensagem pro usuário a partir de uma ação Ou apresentar uma mensagem pra que seja dada uma ação Nós vamos ver a partir de agora aqui Eu já criei aqui o botão Então nas aulas eu vou sempre deixar criado já o item que nós vamos falar E o que vai ser necessário pra reproduzir aquela ação Se no caso do alert eu vou precisar do botão aqui pra reproduzir essa ação Aqui não tem nenhuma ação Eu vou mudar Vamos mudar o... Não, vamos deixar como gol mesmo Esse botão aqui como gol O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte Mas na frente, lembrando, nós vamos centralizar, melhorar um pouquinho o CSS aí Depois que nós entendermos o funcionamento de cada componente Não se preocupe no design agora Só no funcionamento Certo Vamos lá Aqui no ESCult Na minha página home aqui Nós vamos falar sobre a página home agora Vamos falar Vamos ir direto aqui pra minha página de alert Se você verificar Eu criei aqui pra melhor distribuir o curso Cada componente que eu vou falando aqui agora Eu vou criar Assim como a lista lá Criar cada página Ter a explicação do seu componente Pra ficar separado o código Então nós vemos o botão Tá aqui E aqui agora nós temos o alert Certo Eu quero criar um alert Eu preciso de um evento Como é que eu registro um evento? Evento Eu clique E aqui eu vou colocar O que eu chamar de alert Né? Esse método não existe ainda Eu vou lá no meu alert Vou criar O meu método alert Voltamos aqui Ok, resolvido Para criar o alert O que é que eu preciso? Eu preciso Utilizar o alert controller Então aqui eu vou chamar ele de alert controller Então aqui Nosso componente, né? Distanciar ele, né? Uma coisa que eu queria deixar Que mostrar, né? Uma prática do que o VS Code faz Mas gente Se a gente importar aqui Eu vou utilizar Vou chamar a utilização desse componente Vou chamar ele de alert, né? Isso é o componente responsável pelo alert Olha lá Não é assim que eu queria Vamos Isso Alert controller Do tipo Alert controller Quando eu faço isso Dou enter Ele já importa diretamente aqui Para mim Não precisa importar Então isso Economiza muito tempo de código Já importei E a IDE vai Chamei aqui E a IDE vai importar lá Certo Aqui no alert O que eu vou fazer? Eu vou chamar Criar uma constante, né? Vou chamar ela de alert E Vai ter uma promise, né? Nós vamos ver Sobre promise Nós vamos ver com isso Por enquanto, né? O await, né? Que requisições assíncronas Alert controller Onde Create Abre e fecha parênteses Abre e fecha chaves Também, né? E aqui Começa Os componentes Do alert controller Tá dando erro Aqui no await Porque eu preciso Colocar O async No início do método Para dizer Que ele é async Certo CSS Esse é um componente CSS Class São opcionais Você pode colocar o que você quiser Esses são opcionais Mas Eu vou falar Cada um aqui Aqui você coloca A sua classe Customizada, né? Se você tivesse uma classe Customizada Criado Criado No seu componente No seu projeto Você poderia utilizar Um CSS específico Só para esse alert Né? Aí vamos no Head Hit Que vai ser O título Do nosso alert Vamos botar aqui Eu vou chamar ele De alerta Certo? Ok E se eu quiser Um subtítulo Então vai ser O sub-header Aí Vamos chamar ele Aqui de Sub-titulo Certo? E a mensagem Message Mensagem Do alerta Certo? Esse aqui É o alerta E É interessante Tem um botão Então Botons Na propriedade Botos Eu abro e fecho Colchetes E coloco O nome Do meu botão Certo? Mas Isso não é o suficiente Para apresentar o alerta Eu preciso chamar Né? Eu chamei Eu vou chamar O meu método Mas para chamar Esse Né? Esse evento Aquele alerta Que eu criei Né? Esse alerte Controle Create Eu preciso chamar Ali a constante Alerta Então Await Também Alert Ok? Que é A nossa constante Ponto Presente Que é para Apresentar Certo? Então Ctrl S Voltando lá Clica no botão Aqui está o nosso alerta Rápido Simples E prático Então Temos o título O subtítulo E a mensagem Do alerta E O ok Aqui Como não tem ação Nenhuma Aqui Só fecha o nosso alerta Tem várias propriedades Do alerta Que aí você pode bloquear Por exemplo Eu estou aqui Aí quando eu clicar Quando eu clico fora Sem ser no botão Aqui Ele some Tá vendo? Então tem Existe uma propriedade Para que não aceite Né? Desaparecer um alerta Ao clicar fora Teria que clicar no botão E várias e várias Outros Atributos Né? Para Manipular os alertas Certo? Eu tenho aqui Um botão Se eu quisesse Colocar mais botões Aí Seguiria aqui O nosso Array Colocamos aqui Ó Célular Atualismo Ok Tá vendo? Tem dois botões Sem evento Nenhum Mas tem dois botões E assim por diante Quantos botões Aqui descem Certo? Bom Agora Uma coisa interessante Nos botões O que é que nós vamos fazer aqui Os botões Vamos 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 Manipular um pouco mais Dele aqui Acontece Vou chamar aqui Vou abrir ele Né? Com corchetes E abro chaves E Calma aí Um minuto Vamos fechar Abrir aqui Ficar mais organizado Isso Vamos organizar Bênus Código Eu vou chamar aqui De Text Vou chamar de Cancelar Sempre lembrando Entre aspas Quero organizar Deixar bem organizadinho Aqui também Ok Nesse botão Eu vou chamar Cancelar Vou ler Cancel CSS Class Também Se eu quisesse utilizar Da mesma forma Que eu utilizei aqui Eu poderia usar Um CSS Class Aqui No meu No meu botão Também Vamos ver como que fica CSS Class Eu vou colocar aqui Que eu vou Vamos ali Secondary Certo E aqui que vem a ação Que ação eu vou executar Quando o usuário Clicar nesse botão Então vamos lá No Handler Chama Handler Essa propriedade Para a diferença Essa ação Vou utilizar Aqui um Zero Function Para chamar Essa ação Aqui Então Quando for feito Espera aí Faltam um ponto Dois pontos Aqui Ok Quando eu clicar No botão Cancelar Eu vou Botar o console Log Né Tomado de Cancelou Ok Vamos duplicar Essa linha Aqui Separa o que Com vírgula E eu quero Chamar o de Ok Né Vamos botar aqui De Ok Né No que quiser Não coloco Aqui é Classes Para você Ver que é Customizado Eu posso Colocar Ou não Algumas propriedades Básicas São esses aqui O texto Mais especificamente E aqui Eu vou Colocar Quem Deu Ok Certo Vamos Testar Continuar O mesmo Alerta Que mudou Para os nossos Botões Presta atenção Aqui Do lado Direito Aqui Que vai Acontecer Ação Quando eu Clicar No Botão Se eu Clicar No botão Cancelar Aí Cancelou Foi a ação Que nós Registramos Lá Com esse Botão Agora Se eu Clicar No botão Ok Deu Ok Foi a ação Que nós Existramos Lá Para esse Botão Então Nós Vemos Aí O básico De utilizar O Alerta Você Viu Aí Essa Estrutura Básica Para Chamar O Alerta Ok Então Dá Uma Olhada Procura Mais Estuda Qualquer Dúvida Deixe Os comentários Mais Uma vez Escreva No Canal Compartilhe O Víde Dê O Seu Like Ou Deslike E Na próxima Aula Com Outro Componente Do Ionic Premork Ok Então Vou Estar Colocando Esse Código No Bithub Qualquer Dúvida Estamos Aqui Até A Próxima Valeu